Música 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 Então vai lá Passeado, tu vai postando um projeto para a Love Funk Tropa da Love Funk, entendeu? Todo mundo babando o ovo do rato Ainda, fixinho do Rio de Janeiro Juntamos com São Paulo Barulhando tudo A tropa da Love Funk Faz assim que eu me amar Chega É isso Sem spoiler Mas e agora que é do zero o beat A letra, o beat é tudo do zero E como que gerou a ideia de fazer essa? Porque é o seguinte, ó Os caras, eu fiquei dizendo RJ Eu não sei cantar RJ Quando eu fiz aqui em São Paulo eu tive ideia Aí, ó Então é um mix SP com RJ Com RJ, caralho Fala game AJ Labar da Love Funk Pegó, acaba hook Drampo Mal Platicando Ela vai Gosta obrigado Rap Aplicativo Aplicativo FL Studio Você acha que você... Que? Você acha bom? Não, eu prefiro esse de pro ano. E esse? Ó, rapidão. Pega esse só aí. Esse resto é escuro. Só corta esses... Tira esse resto aqui. Boa a ingressividade da p... Estava à toa na pista e o ex-caminçado. Opa, vira as luna passar, te inspirar no bululu. A tropa do rato que corta malote. Ela joga o rabo porque eu tô bigode. A tropa da love punk que vai te socar no funk. A tropa da love punk. Opa, vira as luna passar. É, Viano. Porque, tipo, vai ficar um pique que vai tocar em São Paulo, Rio de Janeiro, tá ligado? Então vai tocar em todo mundo. É nossa chance de unir as duas forças. É, caralho. Só que você tem que... Bunda passar, te inspirar no bululu. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Vai, Viado, mete de margem. Eu quero ver essa p*** pronta. Eu vou te espilar nofim que estava à toa na pista e o ex-caminçado me chamou pra...